A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores e presidida pelo juiz eleitoral Marcos Aurélio Veloso O prefeito eleito, Ferdinando Coutinho, do PSB que teve 52,96% dos votos foi o primeiro a receber a diplomação Hoje eu sou prefeito de Matões vou tomar aposta que o povo de Matões vai ver o prefeito pagando o povo em dia no dia 30 de cada mês o último dia será pago o funcionário de Matões Já em janeiro dá início aos projetos? Em janeiro, em janeiro vamos fazer isso Esse trabalho é em todo ano, é uns 12 meses vai ser no último dia útil e cada dia será pago o funcionário de Matões Em seguida, a vice-prefeita eleita, Cristina Pereira Eu acredito que com os nossos vereadores e o prefeito, a gente tem condições de continuar vendo nossos Matões e a nossa região crescendo com apoio, claro, da Assembleia, com apoio do governo, do Estado e do nosso deputado federal que é daqui de Matões A prefeita atual, Sueli Pereira, e o esposo, ex-deputado estadual Rubens Pereira acompanharam a sessão solene e destacaram sobre a plena confiança na próxima gestão para que Matões continue sendo projetada rumo ao desenvolvimento Hoje nós estamos diplomando o nosso prefeito, Ferdinando Coutinho e quem deu esse voto de confiança foi o povo de Matões porque acredito que o trabalho vai continuar Ferdinando hoje está sendo diplomado, prefeito da cidade de Matões e vai ter a oportunidade de dar continuidade a um trabalho iniciado pelo prefeito Peloar, pela prefeita Sueli e eu não tenho dúvida, pelo que conheço, Ferdinando ele fará uma grande gestão à frente do município de Matões Os 13 vereadores eleitos foram os próximos a receberem a diplomação Inácio, que vai estar em seu terceiro mandato e professor Tota, eleito pela primeira vez reafirma o compromisso junto ao povo O compromisso político do vereador hoje, recebendo a sua diplomação a partir daqui é com o povo, com a sua gente em parceria com o nosso prefeito, com o nosso juiz para solucionarmos a demanda principalmente daquela classe mais vulnerável da população de Matões da sede da zona rural Minha expectativa maior é cuidar da educação cuidar da saúde e da segurança pública mesmo sendo a responsabilidade do Estado mas irei lutar incansavelmente para o desenvolvimento do nosso município Os vereadores eleitos foram Gilvan, Professor Tote, Ribinha, Thiago Brito, Bilu, Inácio Carvalho, Reginaldo Janjão, Iglesias Brandão, Zé Natan, Jaqueline Pindoba, Gilmar, Solimar e Fernando Tenório Este lavrador acredita que a nova gestão vai fazer muito mais pelo povo matoense A gente espera um bom trabalho do prefeito e eu espero que o Ferdinand siga o mesmo caminho também trabalhando para ajudar o povo pobre de Matões Obrigado Obrigado